Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria de Lourdes, sou professora. Estarei aqui dando apoio à devolutiva da AP, no sétimo ano de Língua Portuguesa, com o professor Hilton. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos aí caminhar pelo dia... São duas aulas corrigindo a prova de Língua Portuguesa do sétimo ano. Nós gostaríamos de lembrá-los que é importante que você registre as suas dúvidas. É possível utilizar o chat, mas também registre seu caderno, bloco de notas, tá bom? Sem falar que é mais importante se você estiver com a prova em mãos, não é? Para que você vá acompanhando, vendo se você acertou e tudo mais. Com certeza, seu professor poderá tirar ainda mais dúvidas, e no momento oportuno, vocês retornarem à escola, não é? Nós vamos ver aí... Já começaram a prova, temos pouquíssimo tempo para discutir os 16 itens, mas eu vou fazer o possível para encaixá-los aí, para que vocês saiam sem dúvidas. Então, vamos iniciar com o nosso PPT. Nós temos aí o primeiro item da questão, o texto Cuitelinho. Só um instante. Do Renato Teixeira. Eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Vamos lá. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida para a Itália. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. A tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Ai. Esse é o texto que vocês tinham que ler para resolver a questão 1. E nós teremos a seguir aí a questão. A questão é o verso. O que faz uso de linguagem formal é... A linguagem formal é aquela que a gente usa em um contexto em que a gente não pode utilizar a marca de oralidade. A gente evita, não é? Erros ortográficos que também acaba cometendo. A gente não usa regionalismo como, por exemplo, falar oxe, che, né? E nós temos quatro alternativas aí para pensar no uso de linguagem formal. Vocês viram que o texto é quase todo em linguagem informal. Marcas de regionalismo, bastante, né? E oralidade. A alternativa A é assim. Que até a vista se atrapalha. A B. Cheguei na beira do porto. A alternativa C. O coração fica aflito. E a alternativa D. Ai, quando eu vim. Vamos olhar alternativa por alternativa para saber exatamente qual é a correta, tá bom? Bom, a primeira alternativa, a alternativa A, conforme a gente vai vendo o PBT, diz assim, que até a vista se atrapalha. E será que tu marcou aí, né, moço? Essa daí, nós temos uma marca de oralidade. Essa marca de oralidade é do atrapalha. Isso daí não está errado, tá, gente? A marca de regionalismo. Informal não vai usar, mas na informal a gente usa. Quantas vezes dizem, até mesmo na TV, primeiramente. Primeiramente, eu não uso. Mas, vamos lá. Então, quem tem a vista se atrapalha, que seria atrapalha na linguagem formal, não pode ser a alternativa correta. Vamos ver mais uma. Alternativa D. Ai, quando eu vim. Ou, ai, quando eu vim. Tem a marca de oralidade. Essa marca de oralidade está onde? Está no ai. Ai, a gente pode dizer até que é um vocativo. A gente está gritando de dor. No caso dele, ele está sofrendo. Ele está com saudade de alguém, né? Ele está lá naquele sofrimento porque ele precisou ir para longe. Esse ai, então, não pode ser a alternativa D também. Vamos olhar a alternativa B. Aí, você vai falar assim, ah, a alternativa B, com certeza é ela. Eu tenho certeza. É, mas a língua portuguesa é cruel para a gente, né, gente? Poxa vida. Olha aí. Cheguei, exige um complemento. Um complemento que não é o uso da preposição em. A gente vai precisar usar a preposição a. O teu professor já deve ter dito a você. Quando você fala assim, posso ir ao banheiro? Posso ir no banheiro? Geralmente, aluno pergunta, posso ir no banheiro? O professor vai dizer para você, ao banheiro? Então, se o professor falou ao banheiro e você prestou atenção, você acertou essa. Olha lá. Cheguei na beira do porto. Não. Na linguagem padrão, na linguagem culta, a formal, se pede que se use. Cheguei à beira do porto. Então, nós também temos outra marca aí de oralidade. A gente até fala que é um vício de linguagem, porque a gente fala muito dessa forma, não é? Mas na linguagem padrão, a gente não pode estar aplicando isso. Se fosse um texto para um juiz, um texto para o diretor da escola, você deveria evitar esse tipo de uso, tá bom? Então, só sobrou uma alternativa. Vamos aí. Aparecer para nós. O coração fica aflito. Aí eu falo assim, poxa, mas o coração fica aflito, está tudo certo? Está. A gente não tem marca de oralidade, a gente não tem marca de regionalismo, está dentro da linguagem formal. Então, quem marcou a alternativa C, fez muito bem, acertou esse item, que é bastante comum no material de vocês. E enquanto a gente não tiver 100% de acerto, ele vai voltar a aparecer para vocês aí, tá bom? A gente pode seguir para o item 2, mas se a Lourdes não tiver nenhuma pergunta. Olá, professor. Nós temos aqui algumas perguntas muito pertinentes. Como a Maria está colocando a resposta B e C. Você viu isso? É, não é? Vocês acabaram indo na alternativa B de bola, é isso, Maria de Lourdes? Sim, B e C. É, infelizmente, é uma marca muito comum, mas o bom é isso, porque a tendência é que você saiba que o correto de alguns verbos, eles pedem esse complemento, né? Ir, por exemplo, vai pedir o complemento vou a algum lugar, cheguei de ou em algum lugar, cheguei em, né? O verbo em dá mais na superfície, você vai ficar, ir no banheiro, você vai arrumar a caixa d'água, você vai em cima do banheiro. Então, vamos, da próxima vez, com certeza, acertar esse daí, tá bom? Vamos para a alternativa 2, ou para a questão 2. A questão 2 temos aí, vamos lê-la. Em, a tua saudade corta como aço de navaiha. A figura de linguagem em comparação foi utilizada para Alternativa A, abrandar o desejo deolírico. B, produzir o efeito de redundância. C, demonstrar a dor da saudade que sente, ou alternativa D, demonstrar o contrário do que você quis dizer. Volta para mim. Olha, a tua saudade corta como aço de navaiha. Vocês já cortaram o dedo na faca, cortando pão? Ou com a tesoura? Isso dói, não dói? Pois é. Então, ele está dizendo que a saudade corta como aço de navaiha porque... causa muita dor a ele sentir a saudade de alguém que ele ama. Vamos ver aí as alternativas com mais calma. Quando a gente olha a Alternativa A, abrandar o desejo deolírico, será que... está querendo isso mesmo? Abrandar o desejo? Para abrandar o desejo, ele teria que estar com alguém que ele ama em algum momento por todo. vocês devem estar com saudade de algumas pessoas que não estão podendo ver por conta de todo esse nosso contexto atual. Em algum momento, a gente vai matar essa saudade. Mas, por enquanto, ela está cortando como aço, não é? Então, não poderia ser a Alternativa A. A Alternativa B está assim. Produzir efeito de redundância. Ora, efeito de redundância. Você vai falar, nossa, eu não sei o que é redundância, professor. Por isso que eu acabei marcando essa. Eu posso te dizer assim, a redundância é dizer a mesma coisa de formas diferentes. Você pode começar dizendo, nossa, o céu está lindo, o céu está estonteante, maravilhoso. Você acaba dizendo sempre a mesma coisa. Então, você vai tornando aí repetitivo e constativo, inclusive, né? Porque ele não precisa dizer tantas coisas. O céu está perfeito, acabou. Então, não poderia ser a Alternativa B, porque ele não está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, a tua saudade corta. Ele não está dizendo, depois, a tua saudade lacera. Ele usou ali o como aço de navalha. Esse como é o que marca a comparação. Essa palavrinha-chave, ela marca a comparação. Ele está comparando com o mal. Na Alternativa C, demonstrar a dor e a saudade que sente. Pode ser essa, não pode? Deixa ela reservada. Vamos ver a D, se pode ser a D. Demonstrar o contrário do que se quis dizer. Nossa, acho que eu não entendi isso. Vou ler de novo. Demonstrar o contrário do que se quis dizer. O que vocês acham que é isso? Ora, nada mais do que dizer, por exemplo, quando eu entro na sala de aula, aí eu vejo lá o Adriano. Engraçadinho do Adriano colocando foguinho na lixeira. Olha que legal, né? Nunca aconteceu, mas vamos usar esse exemplo, né? Aí eu olho para ele e falo, bonito, seu Adriano. Eu estou querendo dizer que é bonito o que ele fez? Claro que não. Isso é você dizer algo que significa o contrário do que você quer dizer. Então a alternativa correta para quem marcou é a alternativa C. Como a gente vai poder ver lá no PPT. Tá bom? A alternativa C é a correta. Tudo bem? O que você acha, Lourdes? Professor, muitos alunos foram respondendo. A maioria das respostas é a C. Então tiveram o pensamento correto, fizeram a interação certa. Essa a gente deu de lambuja para vocês. Era fácil, não era? Que legal. Vamos seguir. A questão 3. De uma música que provavelmente os pais e os avós de vocês conhecem, não é? Do Marvin. Mas é só um trechinho e é claro que eu não vou cantar porque essa live não é para isso. Tá lá, o meu pai não tinha educação. Ainda me lembro era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Poxa vida, tá lá no Titãs Acústico. É só um trechinho para a gente poder ver aí uma frase que está nessa música um pouquinho mais na frente. Vamos no próximo slide para a gente poder ver aí. A expressão com muito suor no texto significa alternativa A, ir à sauna, alternativa B, passar calor, alternativa C, fazer exercícios ou D, trabalhar muito. Ora, eu vou falar para vocês. Se quiser, pode até vir aqui para olhar bem no seu olho. com muito suor. Quando você joga bola, quando você corre, quando você fica nervoso, você tem muito suor, não tem? Fica com muito suor. Se você não lê o texto, qualquer uma das alternativas pode estar certa. É muito importante ler o texto para saber em que contexto isso está inserido. aí eu pergunto a vocês. Qual o contexto? Significa o que a expressão com muito suor? Será que é ir à sauna? Teve sauna no texto? Passar calor. É, se você passar calor, você vai ficar com muito suor. Alguém passou calor lá na música? Fazer exercícios, exercícios físicos ou exercícios de prova? A gente acaba suando também? E aí? Isso está no texto? E trabalhar muito? Se conhece ganhar a vida com muito suor como trabalhar muito? Será? Quantas pessoas será que responderam a alternativa D? Hein, Lourdes? Professor, muitos alunos responderam a alternativa D. Eu acredito que estão assim indo muito bem. Que bom. Muito obrigado. Está vendo? Essa era muito mais fácil do que a anterior, com certeza. Mas, é necessário ler o texto, porque é sempre com base no texto que você vai responder aquela pergunta. E todas as alternativas vão ter relação com o que está sendo pedido para você fazer ou estarão dentro do texto. Então, a gente tenta recortar algo aí para que você mostre os seus saberes. E, provavelmente, gabaritaram esse daí, não é? A próxima questão, a questão 4, vai ser uma propaganda. Olha só. Uma propaganda, um anúncio publicitário, de alguma pet, algum pet shop, que colocou no seu cartaz assim, banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. uma hora, o que será que quiseram dizer com isso? A gente vai explorar isso com vocês, mas o que será? O banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. Será que eles fazem cirurgia e trocam? O cão deixa de ser cão, vira gato? Claro que não, né? Isso daí é de um pet shop, logo, o seu cão vai sair de lá como? Vamos ver essa questão? Nós temos aí, na questão 4, A intenção desse texto publicitário é? Olha, ele tem uma intenção. A única informação que a gente tem lá é essa, banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. Alternativa A, influenciar as pessoas a adotar pequenos animais? Alternativa B, estimular banho e tosa de gatos e cachorros? Alternativa C, chamar a atenção para o abandono de cães nas ruas? Ou alternativa D, convencer o leitor sobre o ótimo trabalho de banho e tosa? Hum, qual será que essa turminha está marcando aí, né? Em casa, assim, né? De repente, pergunto para o coleguinha, tiro a dúvida, né? Lá na sala de aula seria diferente, né? Ou não, você ia perguntar para o colega do lado. Essa daí, você não precisa perguntar para ninguém, está muito fácil, né? A intenção do texto publicitário é, vamos pensar no texto publicitário. Ele tem a intenção de influenciar alguém? É, pode influenciar, né? Quando ele tem uma visão, talvez, ele quer fazer isso, mas o certo não é influenciar. O texto publicitário, ele só vai tentar nos convencer a fazer algo. Ele não nos influencia. Nós somos influenciados, talvez, pelas informações que aparecem, né? E lá está falando sobre adotar pequenos animais. A gente não está falando de adotar pequenos animais nesse cartaz, né? Esse anúncio. É banho e tosa que se um cão sai um gato, é porque está sendo dado um banho no seu cão e ele vai sair de lá bonitão, certo? Um gato. Gato como eu. Olha que lindo. Estimular banho e tosa de gatos e cachorros. Ora, você pode falar assim, eu marquei essa, porque está falando de estimular o banho e tosa de gatos e cachorros lá. Mas estimular o banho e tosa de gatos e cachorros onde? Em qualquer pet shop ou na sua casa. Então, na verdade, não está falando de estimular o banho de gatos e cachorros, ainda mais porque os gatos não aparecem na propaganda. O gato na propaganda não é o gato que você está pensando, é o gato que meia. É um gato de bonito. Então, também não seria essa a alternativa, não é? E aí, nós vamos até aproveitar para ir riscando. Se eu estou fazendo a prova, eu vou riscando aquilo que eu acho que não é. Vamos pensar nisso. Abandono de cães nas ruas. Está falando disso lá? Ora, risca. Não está falando disso, não. convencer o leitor sobre um ótimo trabalho. É claro, só podia ser essa. não só porque eliminamos as outras, mas porque é a única alternativa possível. A ideia é essa, convencer o leitor de que eles fazem um trabalho tão bom de banho e tosse que o seu cachorro vai sair de lá lendo. Certo? Acredito que gabaritaram essa, não foi, Lourdes? Professor, muitos alunos estão interagindo e realmente a maioria colocou como uma resposta a letra D. Isso é ótimo. Isso demonstra que essa habilidade praticamente vocês dominam, tiram de letra, saber o que o anúncio publicitário está querendo, qual que é a intenção dele. É claro que a gente pode dificultar, a gente vai ter uns outros textos que vão ser mais difíceis, mas esse tiraram de letra. Parabéns. Vamos seguir para a questão 5. A nossa questão 5 é até estranho o título, né? Como que o cabra vai falar isso? Meu Deus do céu, um urso foi condenado por roubar mel na Macedônia. Como assim um urso condenado por roubar mel? É um texto aí do Pé de Clark, da BBC News, né? E nós vamos lê-lo também no próximo slide, tá bom? O sabor de mel foi tentador demais para um urso da Macedônia que atacou várias vezes as colmeias de um apicultor. Agora, o animal tem ficha na polícia, foi condenado por um tribunal por roubo e danos. O caso foi levado à justiça pelo apicultor irritado depois de um ano de tentar em vão proteger suas colmeias. Durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas e sérvias. Mas quando o gerador ficava sem energia e a música acabava, o urso voltava e lá se ia o mel novamente. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran Kizelowski. Como o animal não tinha dono e é uma espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado pagar uma indenização por prejuízos causados pela destruição de colmeias no valor de 3.500 dólares o urso continua solto em algum lugar da Macedônia. Eita, urso esperto, né, gente? Virei, era um textinho até engraçadinho, né? Como que a gente vai imaginar que um urso está roubando mel e ainda consegue enganar o apicultor e continuar roubando. Todas as medidas foram por água abaixo, né? Nós temos aí três questões desse texto. Vamos ver as três, tá bom? No fragmento do texto, vamos ver a questão 5. Por favor, na tela. Na questão 5, vamos lá onde está o nosso PPT. Aí, obrigado, gente. No fragmento do texto, durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar no girador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam. Ou tocar músicas folclóricas sérvias. A palavra em destaque está concordando nominalmente com A, ataques, B, medidas, C, músicas, D, folclóricas. Vocês devem ter reparado aí que eu já deixei marcado qual que é certo, né? Eu falo assim, mas é doido, professor? Não! Agora a gente vai olhar um por um, porque são ou não, porque é a correta e porque não são respostas corretas. Vamos lá seguir aí no próximo slide? Nós temos o trecho do texto de novo. Durante o período ele conseguiu afrontar o animal, né? E nós temos lá embaixo a palavra grifada, que é isso que pede, né? A palavra grifada, a que palavra ela retoma? Ela concorda nominalmente com qual palavra? E aí nós temos grifados aí, vamos grifar algumas palavrinhas, que são as que está pedindo lá. Olha que fácil. Eu grifo as que estava pedindo no comando do item e a gente vai olhar agora qual é a correta. Primeiro, vamos fazer umas setinhas aí. Será que medidas, ataques, músicas e folclóricas têm relação com sérvias? Medidas não parece estar muito distante de sérvias? É, mas não se deixe enganar. Quem sabe? Não é, mas quem sabe seria. Assim como também não é ataques, como nós já vimos. A correta a gente já viu que é músicas, né? Mais pra frente, no ensino médio, provavelmente, a gente vai colocar um exercício aí com a palavra bem longe para dificultar mais para vocês, mas dessa vez não. Nós temos aí quem marcou a certa, músicas. Por quê? Se a gente pensar em medidas, se quiser pode até voltar para mim, por favor. Se a gente pensar em medidas e a gente ligar ela com uma palavra sérvias, medidas, sérvias, eu falo assim, poxa, dá liga, é possível, né? Só que medidas está relacionado às ações, né? E as ações aí, bom, foi comprar o gerador, foi iluminar melhor a área, foi tocar a música, então medidas não está relacionado com sérvias nominalmente, tá bom? A gente também tem a outra palavrinha que seria os ataques, né? Ataques sérvias. Nossa, ficou estranho isso, não ficou? Ataques sérvios. Olha só, para concordar teria que ser sérvios. Então essa era de lambuja para você descartar, né? Ataques não tem como ser sérvias. Ataques seria sérvias, mesmo porque a gente tem lá os ataques. Trava masculina vai pedir um complemento também do mesmo gênero, né? E, ou tocar músicas, que é correto, a músicas sérvias. Por que que não pode ser folclóricas, né gente? Olha lá, folclóricas sérvias. Aí fala, dá uma liga. Mas folclóricas também é um complemento do músicas. As músicas são folclóricas, as músicas são sérvias. as músicas podiam ser de samba de roda. As músicas podiam ser músicas de percussão. Então, músicas pedem um complemento, pedem algo mais. E esse algo mais é sérvias, folclóricas, que está ligado a músicas. Então, sérvias faz concordância nominal com músicas e não com folclóricas, tá bom? Esse daí é um pouco mais difícil, perceberam? Então, o que você acha, Lourdes? Professor, apesar de você falar assim que um pouco mais difícil, a grande maioria acertou e colocaram a resposta certa, colocaram o C. Ah, que legal, olha só. Mas com certeza alguém pode ter marcado a alternativa D. Eu só espero que ninguém tenha marcado a A, por favor. então vamos seguir aqui para a questão 6, por favor, na tela. A questão 6 diz assim, ainda do texto lá do urso, hein, gente? Entre as características da notícia que estão a apresentar, ora, agora estamos falando de características de um gênero, da notícia, do gênero jornalístico, vamos lá. Vamos circular uma coisinha que eu achei importante na A? Ah, não. Vamos primeiro ler, né? Então, entre as características da notícia está a apresentar A. Acontecimentos ou temas da ficção científica? B. Poucas personagens, uma breve história e um desfecho? C. Fatos com a linguagem informal ligada à vida cotidiana? Ou a alternativa D. Informações das pessoas, geralmente, sem apresentar opinião? Qual será a questão correta? eu marcaria, se fosse vocês, algumas palavras incháveis, eu circularia aí, ficção científica. Ora, ficção científica em notícia, será? É possível isso? A gente sabe que a notícia trata do quê? Do dia a dia, geralmente fatos, fatos que ocorreram, coisas reais, e ficção científica, bom, isso não é abordado. A notícia sobre o homem ir ao espaço não é ficção científica, é um fato. Acabou de decolar a nave, um foguete aí, vocês devem ter acompanhado, não é? Então, essa alternativa A, se alguém marcou, pode apagar aí, porque não está certo. Não. alternativa B, tá aí, poucas personagens, vamos circular isso, tem poucas personagens, tem desfecho, uma breve história, uma história breve, como está aí, uma história breve, é, eu não sei se o termo certo seria dizer uma história breve, mas, geralmente, notícias são breves, são curtas, se estende demais e começa a discutir demais, vira uma reportagem, deixa de ser notícia. Essas poucas personagens, bom, personagens tem mais cara de texto literário, né, texto da literatura em geral, mas, daria para tolerar. Desfecho? Bom, desfecho eu não sei não, hein, porque desfecho está relacionado mais ao fim de algo e as notícias nem sempre, ou quase nunca, trazem desfechos. Elas trazem muitas tragédias, geralmente, apresentam, mas não propõem solução, não tem um desfecho. Então, vamos olhar as outras, depois a gente pensa se não pode ser aquela, não é? Vamos ver a alternativa C. A alternativa C tem uma coisinha aí que é linguagem informal, vamos circular isso? E, olha só, linguagem informal em texto jornalístico, olha só se for uma coisinha ou outra, é muito raro. Texto jornalístico, prima por usar linguagem culta, linguagem formal, né, eles não utilizam linguagem informal, então essa, com certeza, não é. A notícia apresenta fatos, geralmente, ligada à vida cotidiana pode ser, mas não de com linguagem informal, tá bom? na alternativa D, tá assim, informações das pessoas, né, apresentar informações das pessoas, geralmente sem apresentar opinião. Ora, será possível? Vamos ver. O texto jornalístico pode ter opinião? Volta pra mim. Deixa eu olhar no seu olho. Você acredita? Professor Hilton, desculpa interrompê-lo, mas só temos mais quatro minutinhos, tá? Tudo bem, muito obrigado. Ela tá de olho no relógio, que bom. Eu não consigo olhar tudo. Então vamos ver aí. Apresentar opinião. Não, o texto jornalístico, ele não pode. Vai falar assim, ah, mas ele apresenta opinião quando ele faz o recorte da falar de alguém? É, mas ele não pode opinar. Não é comum. Alguns opinam, mas não é comum. Geralmente, quer dizer o quê? Não é comum. Ou seja, qual a alternativa correta? Olha só, é essa mesmo. Informações das pessoas, as pessoas apresentam? Sim, geralmente, sem opinião. Pode ter? Pode, mas geralmente é sem. Tá bom? Então não poderia ser as outras, não tem a ver com ficção científica, não tem poucos personagens de desfecho, tem cara até de fábula, de conto, né? De mini conto, aliás. A alternativa C, linguagem informal, não dá, né? Então só podia ser essa mesmo. No item 7, nós temos aí, na notícia, o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso é mas durante, quando ou novamente. Nossa, e essa daí, será que, será que foi claro para vocês o que estava sendo pedido? Eles querem que você avalie se, que palavras dessa mostra na notícia que as ações foram insuficientes para afugentar o urso. Vamos dar uma olhadinha mais à frente? Tem aí as palavras grifadas, durante, mas, quando e novamente. Se a gente pensar em durante, durante tem relação com o tempo, né? Se a gente marcar aí com medidas, só para lembrar vocês que com medidas está relacionado às ações, né? Então se são ações, vamos continuar pensando nisso. então durante está mais ligado a isso, né? Com medidas. O mas está circulado ali embaixo. Se eu lesse o texto para vocês, vamos pegar já do finalzinho, e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas cérvias. Mas, opa, mas, quando alguém fala isso para você, você já sabe que vem puxa. mas, porém, entretanto, você já sabe que isso vai te dar um, uma parada ali, né? Que alguma coisa vai acontecer. Ou seja, alguma coisa que vai ser o contrário, geralmente, né? Do que está pedindo. Então, quando, em relação da tempo, novamente, está mostrando que o, o urso comeu o mel novamente. É falar, não, será que é mais, ou será que é novamente? Quando a gente olhar lá na alternativa correta, a gente vai perceber que é mas, alternativa A. Ela vai falar assim, poxa, mas por que não pode ser novamente? Porque nós estamos pedindo das ações. Então, eu queria saber o que que fez as ações, mostra que as ações não deram certo. E é o máximo, não é? Pois não, Lourdes? Professor, a maioria realmente já respondeu a questão A, né? E eu gostaria, assim, de avisar o pessoal que nós vamos ter uma pausa de cinco minutos. Nós vamos retornar depois com as evolutivas da AP do sétimo ano de língua portuguesa. Aproveitem para tomar uma água, relaxem e já, até um pouquinho, a gente já volta. Tá ok? Já já voltamos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. e você ainda pode assistir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto